Cultura Livre por Bugarins Saudade dos meus amigos, saudade de poder voltar e tocar o Brasil inteiro, o mundo inteiro, tacar o terror. Isso é Cultura Livre. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli, começando mais uma edição do Cultura Livre. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje por aqui a gente tem um clássico da semana de uma grandissíssima cantora da música brasileira. Hoje por aqui tem Canção do Isolamento, uma música inédita do Romulo Frois. E eu recebo aqui, ou ele me recebe lá, Hoje a gente recebe uma banda que saiu do Cerrado do Brasil para conquistar o mundo. O Bugarins é da cidade de Goiânia e debutou em 2013 com o disco As Plantas que Curam, psicodelia brasileira que serviu de passaporte para a banda rodar o mundo. Durante a primeira turnê, a banda entrou num estúdio na Espanha e em 2015 lançou o manual ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos. Mais tarde, o quarteto parou na cidade de Austin, no Texas, e de lá saíram mais dois discos. Lá vem A Morte, de 2017, e Sombrou Dúvida, de 2019. Durante a quarentena, a banda liberou um compilado repleto de músicas não utilizadas nesse período nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo ao Cultura Livre, representando o Bugarins. Hoje eu recebo aqui o Dinho. Oi, Dinho. Oi, Roberto. Tudo bom? Tranquilinho? Tamo indo, né? Vamos tentando. Como é que tá esse período louco pra vocês, né? Você tá aqui representando... O Dinho tá aqui e ele representa o Inaian, o Fefel e o Benk. Como é que tá esse período pra vocês? Tá complicado, né? Muita saudade um do outro em primeiro lugar, assim, na coisa de amigo. Todo mundo com saudade da família. Porque todo mundo, querendo ou não, o Benk tá no Recife, longe dos pais. Eu tô aqui em São Paulo, longe dos meus pais. O Fefel agora tá em Goiás visitando família. Mas a gente tá nesse trânsito maluco. Esse tempo tá complicado pra todo mundo. E a gente vai tentando, seguindo, né? Acabamos de lançar o Manchaca. Então deu um gás, assim, de ânimo pra gente. Que essa coisa que o lançamento de disco faz, né? Deixa a gente empolgado. Revivendo a história. Porque o disco já é muito sobre isso, né? Sobre essa coisa de gravações. Gravações que estavam guardadas e que a gente tá botando. Então isso já dá um ânimo pra gente. Mas também tentando inventar moda. Tentando ver o que dá pra fazer nesses tempos malucos. É isso. A gente vai começar com música. A primeira música do programa é João Três Filhos. Ainda ontem deram me pegar Mas não soubou e não cair Eles falavam sobre machazar Entrar no corpo e não sair Eles têm sangue nos olhos Fuzilam os corpos e não crescem Só cumprem o inverso das ordens E a lei dos homens é de seu ser Eles têm cheiro de morte Sugam sua sorte sem ninguém ver Os mais belos cães dos anos Ainda ontem deram me pegar Mas não soubou e não cair Mas não soubou e não cair Eles falavam sobre machazar Entrar no corpo e não sair Eles têm sangue nos olhos Fuzilam os corpos só por prazer Só cumprem o inverso das ordens A lei dos homens é de seu ser Eles têm cheiro de morte Sugam sua sorte sem ninguém ver Os mais belos cães dos anos E a lei dos homens é de seu ser E a lei dos homens é de seu ser E a lei dos homens é de seu ser Pra dar amor Sonhos que vêm e vão em mim Levam pela nascição Me dá de beija-flor É fluir e ter pra dar amor E sonhos que vêm e vão em mim Levam pela nascinha Bugarins, João Três Filhos, aqui no Cultura Livre. E agora, como a gente gosta de estar sempre conectado com você que nos assiste, você pode mandar a sua pergunta, que a gente retransmite ela para o convidado. Hoje a pergunta é essa aqui. A minha pergunta aqui hoje é, por ter banda e estar começando aí nos processos de gravações do primeiro álbum com os meus amigos, enfim, como é que vocês pensam em conversar com as bandas mais novas, não só pessoas que são seus fãs, que estão no grupão e tudo mais, como é que vocês pensam em projetos, que projetos vocês têm para conversar com essas bandas novas? Pô, muito boa a pergunta do Tobias e legal, é legal ele mencionar até o grupo de WhatsApp que a gente tem, ele falou do grupão ali, que é o grupo que reúne fãs do Bugarins do Brasil inteiro, o Benk está lá, eu nunca entrei nesse grupo que é bagunça demais, é muita falação e eu sou ruim de WhatsApp. Mas às vezes eu pergunto para os meninos como é que está indo e mando, faça a ponte dos recados. Mas o jeito da gente conversar, o Benk tem dado umas oficinas bem bacanas de gravação com iPhone, de gravação de baixo custo, acho que ele já fez, se não me engano, de duas ou três durante essa pandemia em diferentes lugares, e a gente pensa sim em fazer mais isso, em conseguir fazer isso de um jeito maior, de atingir mais pessoas, quem sabe bolar um disco disso, a gente precisa desse viés. Mas a gente, sei lá, eu penso, eu vejo a gente como uma das bandas que acaba mais comunicando com fãs ou com bandas novas, porque esse processo que ele está falando ali do se gravar, de começar a banda, é muito o que fez a gente, né? A gente é uma banda que começou se gravando, começou nessa coisa de quarta e o Benk ali, sem saber que iria ter banda, e, sei lá, por sorte, esforço, destino, sei lá como queira chamar, a gente conseguiu entrar de vez e trilhar esse caminho de virar músico profissional. É isso, valeu, Tobias. Se você de casa tem uma pergunta, quer participar, a gente sempre posta os nossos convidados, o telefone é 933-362-8835. E agora a gente faz o nosso primeiro intervalo, mas fica tranquila, que a gente volta com mais Bugarins. Até já! Cultura Livre Cultura Livre de volta hoje com o Dinho, representando o Bugarins. E agora é hora da nossa canção do isolamento, que é uma música inédita, do Romulo Frois, que não para de compor nesse período. Caminha depressa sem tocar o chão, aquele que pensa que ninguém lhe vê, que nunca ninguém nem ouviu sua voz. A voz que não pesa, não grita, não grita, não crê, no hino que canta na sua TV, a boca de um homem escolhido por nós. Pensa ser vidro que não guarda luz, pra ser esquecido seu rosto comum, pra ser enterrado sem honras de herói. Rói entre os dentes a sua missão, de ser mais um nome, aquele nenhum, que nunca ninguém nem ouviu sua voz. Pensava ele podia escapar, sumir na rotina da escuridão, sem sabedoria nem religião. Mantendo a distância segura do céu, sem ver a manhã refletida no azul, no espelho quebrado, espalhado no chão. Mal sabe ele, o futuro é um só, gravado nas linhas quebradas da mão, da mãe do seu pai, sua avó, seu irmão. Dorme no tempo esquecido no pó, no aniversário naquela canção, que cantam pra aqueles que não dizem não. Não tem um sol só pra você. Nem a escuridão esconde a luz por você. Rômulo Frois com Aquele Nenhum, música inédita aqui pra gente, valeu Rômulo. Hoje a gente tá com o Dinho do Bugarins. Dinho, a gente tá, começou ali no programa falando do Manchaca, volume 1. Manchaca é um lugar onde vocês ficaram na gringa, né? E vocês resolveram reunir nesse período que a gente tá passando, músicas que vocês tinham feito nos processos dos outros discos e que tinham sobrado, é isso? É isso. A gente, na verdade, Manchaca é o nome da rua, que ficava a casa e o estúdio que a gente visitou e gravou nesse período de 2016, 2018, que fica em Austin, no Texas, que sem querer é, sei lá, a cidade que a gente mais tocou, que a gente mais ficou tempo fora do Brasil. E a gente, durante esses três anos, a gente gravou muita coisa. E disso saiu Lá Vem a Morte e assombrou o dúvida, que esses dois discos já tiveram vários formatos, já tiveram música que ficou dentro, música que ficou fora. E como sobrou muito material, a gente sempre ouvia essas músicas e falava, pô, vamos fazer alguma coisa. Com essas músicas que estão aí e tal. E aí, no final do ano passado, a gente pensou em dar de presente para os fãs, no tipo de Natal, assim, sempre no final do ano a gente dava alguma coisa, fazia algum lançamento. E foi reunindo, aí chegou no final do ano, a gente falou, pô, o negócio tá bom, vamos guardar para a turnê de maio, que a gente vai fazer Portugal e Espanha, e soltar só lá. Aí guardamos, fomos lapidando mais um pouquinho, aí de repente, pandemia, rasteira na moçada. E a gente lapidou mais um pouquinho, que era só manchaca, virou manchaca volume 1 e volume 2. E aí essa entrega ficou maior ainda. E eu acho que a gente, querendo ou não, sei lá, amarrou melhor a história, assim, a gente tá conseguindo contar melhor essa história, o que são essas músicas todas que a gente lançou dentro desse tempo e essas que a gente tá soltando, que são da mesma época, mas que não saíram, não tinham saído ainda. Agora a gente faz um intervalo rápido e volta com mais Bulgarins. Até já! Cultura Livre Cultura Livre de volta hoje com Bulgarins, que lançou recentemente o Manchaca volume 1. Mas agora nós temos o nosso clássico da semana. O nosso clássico tem 40 aninhos e é um disco muito precioso da música brasileira. No coração do meu corpo um porta-joia existe Dentro dele um talismã sem par Em 1980, a Maria Bethânia confirmou mais uma vez o porquê é uma das maiores cantoras do Brasil quando lançou o disco Talismã, o nosso clássico da semana. A maior parte dos meus discos tem título das canções do Ali, feitas especialmente para mim, as letras, né? Alteza, Talismã. A música Talismã batizou o disco de Bethânia, que fechou uma trilogia de sucessos iniciada em 1978 com Alibi. São quatro ou cinco discos de ouro, você disse, não me lembro, mas um de platina, que para mim é muito importante. Primeira cantora, mulher brasileira, ganhar um disco de platina. Isso me honra muito. E a minha carreira, quer dizer, eu quero que ela continue como ela está. Eu com as rédeas dela, que ninguém me tome isso. Isso para a minha carreira é o fundamental. Eu nunca fiz grandes coisas para modificar, para ter mais popularidade. Eu continuo cantando as mesmas coisas, quer dizer, os mesmos sentimentos. E do modo mais franco de ser Vamos juntos no nosso mergulho Na música, eu sei que por um período muito grande, pela minha liberdade de escolher o meu repertório, essa possibilidade rara nos intérpretes brasileiros, que eu conquistei, graças a Deus, e o meu esforço também, eu sempre trabalhei com essa liberdade que me deixa cantar o que me comove, o que me toca. Com o talismã não foi diferente. Mais uma vez, Bethânia cantou músicas de compositores consagrados e também de gente que estava começando. Eu gravei em 78, eu quase que lancei o Djavan com um álibi. No ano passado, Angela Rorô, com Gota de Sangue. Esse ano, Marina e Antônio Cícero. A parceria com o baiano Perinho Albuquerque foi fundamental para o talismã. O arranjador e produtor já tinha trabalhado com Bethânia nos principais discos da cantora da década de 70. O talismã é um disco de amor, é um disco muito apaixonado, um amor com muitas perdas, muitos ganhos também. Talismã abre com Vida Real, música do seu irmão e grande parceiro, Caetano Veloso. Ô feia, ô bonita, ninguém acredita na vida real. A segunda da nossa lista essencial de Talismã é Alguém Me Avisou, música de Dona Ivone Lara, de quem Bethânia já havia regravado a clássica Sonho Meu. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho... E pra encerrar, eu tenho um pecado novo, bolero conhecido na voz da cantora Dalva de Oliveira. Aí, querido, eu tenho um pecado novo e quero pegar contigo... Agora eu quero que meu disco, Talismã, seja muito bem aceito pelo público, que eu fiz com muito amor, que seja entendido pelo coração das pessoas. Bethânia pode ficar tranquila. Ele foi muito bem aceito e entendido. É por isso que há 40 anos ele continua tocando o coração de muita gente. Então, Carimbaí, Talismã, o nosso clássico da semana. Talismã de Maria Bethânia é o nosso clássico da semana, talvez da vida também. Hoje eu tô aqui com o Dinho, do Bugarins. E, bom, a gente anunciou que o Bugarins vinha aqui e chegou um monte de perguntas. Então, tem mais uma pergunta pra eles. Eu queria saber em relação aos shows pós-pandemia. Vocês acabaram de lançar o Manchaca Vol. 1 e nos próximos meses vão lançar o Manchaca Vol. 2. E eu queria saber se vocês pensam em fazer mais shows aqui no Brasil em relação ao lançamento desses álbuns num formato ao vivo ou do jeito de sempre, aquela mesclagem de show no exterior e show aqui no Brasil. Um forte abraço e... Au! Esse álbuns aí ganhou o coração da moçada. Não tinha nem visto. Bom demais. Cauã, é... Pô, eu acho que o Cauã eu conheço das redes, hein? Lembra do rostinho dele. O... A gente quer fazer show onde der, onde der pra fazer primeiro, né? Eu acho que a gente não tá numa situação de realmente planejar muito tudo igual a gente conseguia fazer no passado. A gente não sabe de nada, é tudo muito incerto. Até mesmo se a gente for chamado pra fazer uma turma no exterior, que em teoria tá meio que se arquitetando, a gente não tem certeza se a gente vai conseguir sair daqui, né? Dentro dessa situação caótica que é imposta pra gente, sem... Que fica totalmente fora do nosso controle por causa que a galera não consegue deixar as coisas de um jeito claro, né? Principalmente pra quem mexe com cultura e tal. Então eu acho que a gente vai continuar fazendo, tentando agir nesse modo de live, né? Dentro dessa coisa. Vai ter mais show assim. E vamos tentar se juntar o mais rápido possível pra conseguir tocar, sei lá, poder mostrar pra todo mundo a gente tocando essas músicas ao vivo. Tem muita música aí que a gente só tocou gravando, cara. Então, te falar que a gente já vai voltar com o show tocando todas as músicas do Manchaco. Tem música do Sombra ou Dúvida que a gente nunca tocou? Dinho, e todo programa dessa fase, a gente termina com a mesma pergunta. E pra você, vou dar uma adaptada. Sem ser show, o que você mais quer fazer quando essa loucura que a gente tá vivendo passar? Vê meus amigos, vê minha família. Tranquilo, sem culpa, sem medo, sabe? Abraçar os caras. A gente se encontrou pra fazer uma live, mas fica aquele negócio assim, diva. Você não sabe o que tá fazendo, sabe? Você não... Você quer respeitar uma coisa, mas ao mesmo tempo você também quer respeitar esse sentimento gigante que você tem pelo outro ali, de tá revendo ele. Então, acho que o mais importante, além dessa coisa de show, é a tranquilidade de estar perto de quem você quiser, sabe? Sem protocolo. O único protocolo que tem é onde gostar do outro só. O resto é... Tem que cair por terra. Sim, saudades demais. Obrigada, Dinho. Espero que a gente consiga logo se encontrar com o protocolo do gostar só. Muito obrigada, Dinho. Obrigada, Bulgarins. E hoje, pra encerrar, tem Make Sure Your Head Is Above. Um beijo e até semana que vem. Um beijo e até semana que vem. Um beijo e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.